Um abençoado dia a todos, hoje quarta-feira, 27 de março, aqui estamos mais um dia Mais uma vez, essa é a Praça Padre Bento E olha a situação da praça Já não existe mais a grama que ali estava A musiquinha sem graça, né? Aqui é o Shopping Porto Bras, a nossa direita Aqui é a Rodrigo dos Santos que vai Mais a rua Alexandre de Pedroso que nós dobramos à direita Aqui à direita está o Shopping Porto Bras À esquerda está o New Bancas, New Bancas onde se costa bastante ônibus também Vamos aqui em direção A rua Tiers, essa primeira travessa aqui é a rua Tiers Meu carro está parecendo uma gangorra Aqui vamos cruzando a rua Tiers, Cameluz, Cameluz, Cameluz Vamos aqui à nossa esquerda Olha a rua Tiers Aqui à nossa frente Aqui Alexandre de Pedroso Aqui à nossa esquerda o Shopping Porto Brasileiro E à esquerda o Shopping Porto Brasileiro E ao selo da rua Solamente os Cameluz que comandam Que criam regras, disciplinas É isso aí Essa aqui é a Alexandre de Pedroso Aqui chegando na rua Voltaire Alexandre que segue A Voltaire que nós dobramos à esquerda Aqui a nossa esquerda também Oh gente, eu detesto falar em esquerda Fazer o que? A nossa esquerda o Shopping Voltaire Gente, a gente tem que eliminar a esquerda Ah, pelo amor de Deus A nossa direita o Minas Presente É isso aí A gente brinca assim Mas é verdade, cara Esquerda é sempre negativo Esquerda é negativo Você tem que evitar da sua mente Do seu processo de vida À esquerda Senão você vai ser negativo sempre Bom, vamos por essa Deixa a esquerda pra lá Deixa a direita também pra lá Vamos cruzando aqui a rua Vitor Hugo Vitor Hugo que é à esquerda aqui Eu falei nela outra vez Tá o Shopping Voltaire E o Shopping VHD Aqui à nossa direita a galeria Bem TV Bem amarelinha pra você perceber Que é bem TV O Shopping A1 O Shopping Topan Nossa esquerda novamente O trem lascado E aqui chegamos na rua Valtier Com a rua João Theodoro O João Theodoro Que nasce da esquerda Praça República Coreia E pra direita Vai até A avenida préfet Próxima Próxima